A solução aqui para essa atividade, para essa atuação, para essa operação seria justamente verticalizar. E aí a sequência de captações, de operações que a gente acompanhou durante o começo do ano do setor de infraestrutura hospitalar deve inflacionar justamente a capacidade de compra de clínicas, postos de atendimento, hospitais e por aí vai, porque a gente tem muita gente com muito capital justamente tocando fogo em dinheiro para ampliar as operações. A gente viu Mater Dei, Rede Dora e por aí vai, do final do ano para cá, do final do ano passado para cá, o que dificultaria a possibilidade de fazer esse tipo de movimento aqui pela operação de forma economicamente proveitosa. Isso inclusive a diretoria, inclusive, imagino eu que vendo isso, se mostra ali contra o movimento de verticalização, eles chamam algo de verticalização virtual, eu não vejo muito como propriamente a mesma coisa ou viável. E o que eu vejo como possibilidade aqui que seria delta positivo seria o quê? Ela, a operação da Sul América, ser usada para verticalizar uma outra operação, através de aquisição ou fusão, a segunda eu vejo como mais provável pelo tamanho da operação aqui, então ela fundir com uma operação que já tenha aquele nível de estrutura hospitalar, justamente fazendo algo próximo ali de uma AP Vida, uma Notre Dame, para viabilizar a verticalização de uma das operações hospitalares, que é o caso de Rede Dora, Mater Dei e por aí vai. Essa seria uma possibilidade. Essa seria uma possibilidade.